Começam hoje e vão até o dia 28 de novembro as inscrições para a segunda etapa do Revalida 2021. As provas serão aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro em 22 cidades. O Revalida foi criado para regularizar o diploma de graduação de medicina de brasileiros formados no exterior. Para a inscrição, os candidatos devem acessar o sistema no portal do Inep. O endereço é gov.br barra Inep.